Olha, é público o nome da empresa. Ué, é só você ir no judiciário que você vai ver lá. Querida, você faz o seu trabalho, é público, não é dado sigiloso da Receita Federal. Eu respondi dizendo que nós levamos à consideração do presidente o que está acontecendo com a arrecadação, por que a arrecadação não está acompanhando o... E falei para eles, falei para o presidente que nós temos várias alternativas antecipar medidas que seriam tomadas em 2024. Nós podemos... Tem uma programação da... Se eu mandar tudo o que precisa para o Congresso Nacional, o Congresso Nacional sequer é capaz de digerir as coisas que estão sendo encaminhadas. Você veja o fundo exclusivo e o fundo offshore. Mandamos para a mídia provisória, caiu a mídia provisória. Tivemos que mandar, mandamos em maio, primeiro de maio, a mídia provisória caiu. Tivemos que mandar um projeto de lei com urgência constitucional, repactuar alíquotas para poder passar. E ainda falta o Senado. A subvenção é outra coisa, são 200 bilhões de abatimento da base de cálculo. 200 bilhões. Eu não vejo ninguém preocupado com isso. Não vejo. Ah, como se fosse 34% sobre 200 bilhões, quanto é que dá? É disso que nós estamos falando. Querido, isso, 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 o que eu levei ao presidente, foram os cenários possíveis. Os cenários possíveis. E, se eu tiver que antecipar medidas que eu ia tomar em 2024, e a Casa Civil, e o presidente, e a coordenação de governo concordar, eu encaminho. É isso. O meu papel, querido, o meu papel é buscar o equilíbrio fiscal. Eu farei isso enquanto eu estiver no cargo. Ponto. Sabe por quê? Não é por pressão no mercado financeiro, não é porque eu sou ortodoxo, é porque eu acredito que o Brasil, depois de 10 anos, precisa voltar a olhar para as contas públicas. Eu tenho amigo meu que me critica. Papo Haddad está virando... Não, eu não estou fazendo uma coisa que eu não acredito. Aliás, eu não tenho esse perfil. Não tenho. Eu não sou talhado para fazer aquilo que eu não acredito. Estou fazendo porque eu acredito. E estou dizendo, eu escolhi, inclusive, o caminho mais difícil para fazer, que é a correção das injustiças do sistema tributário. Era mais fácil fazer o que fazia no passado. Inventa o imposto ou aumenta a alíquota. Não é o que nós estamos falando. Não é o que nós estamos fazendo. Nós estamos repondo aquilo que foi perdido, aquilo que foi erudido. Ministro. Ministro. Querido, aí, se você quiser me entender bem, se você não quiser me entender bem, eu estou respondendo para você que eu levei, que eu, enquanto ministro da Fazenda, vou buscar o resultado que eu considero o melhor para o país, que é buscar o equilíbrio fiscal, e o que eu puder fazer para que esse equilíbrio seja atingido, eu vou fazer, incluindo antecipar medidas de 2024 para 2023, que estavam previstas para o ano que vem. Então, é essa a minha obrigação, porque essa é a minha crença. Não é porque eu, repito, eu não estou fazendo algo em que eu não acredito. Eu estou fazendo algo que eu anunciei quando eu fui indicado ao ministro da Fazenda. Eu não mudei de ideia. Continuo com a mesma ideia. Porque eu acredito que vai ser melhor para o país. Se a gente perseguir. Agora, eu preciso de apoio político. Preciso do Congresso, preciso do Judiciário. E tenho tido a colaboração até aqui, tanto de um quanto do outro. Você veja as vitórias que nós tivemos no Judiciário esse ano, foram expressivas. Mas não resolve o problema de uma decisão tomada em 2017. Infelizmente. Eu soube, hoje, na reunião que eu tive com o presidente, ele pediu para o ministro Padilha convocar os líderes para que a mesma apresentação que eu fiz a ele seja feita aos líderes em relação a esses tópicos. E os mesmos cenários que eu apresentei para ele, eu vou apresentar para os líderes. no que diz respeito às medidas que iam ser tomadas em 2024 e talvez tenham que ser antecipadas. A minha meta está estabelecida. Está bom? Continua mantida a meta de terapia? A minha meta está estabelecida. Eu vou buscar o equilíbrio fiscal de todas as formas justas e necessárias para que nós tenhamos um país melhor. Um descaso de 10 anos que ninguém se importou, mas nós nos importamos. Ninguém se importou com a decisão, as decisões que foram tomadas, mas nós nos importamos. Ninguém se importou com a redução da base de cálculo com a erosão fiscal, mas nós nos importamos. Esse é o governo que há muitos anos não toma as medidas que está tomando e não dá transparência para os números que nós estamos dando. Fazendo até um trabalho que não deveria ser nem só nosso, mas tem sido só nosso até aqui e continuaremos fazendo dessa maneira, dando transparência para o que está acontecendo e esperando que vocês divulguem o que está acontecendo em relação àquilo que foi objeto do passado. Estou falando de 2017, não estou falando de uma coisa que aconteceu ontem, estou falando de uma coisa que aconteceu seis anos atrás e que está tendo impacto agora na vida da gente, na vida do cidadão. A situação é desafiadora, nenhum dia da minha gestão aqui eu disse o contrário. Nós temos que aprovar as medidas, a próxima é a 1185, o presidente Lira já se comprometeu com ela, cada passo que a gente dá na direção correta, nós nos aproximamos do equilíbrio fiscal. Ministro, Marcelo Aires da Roenters aqui. Eu já pedi para a Receita reprojetar à luz do que está acontecendo, mas ela precisa de tempo, ela não consegue, conforme eu disse, você tem que abrir praticamente declaração por declaração para saber o que está acontecendo. De uma empresa, uma empresa está recolhendo em tributo agora, ela está batendo da base de cálculo do tributo, uma fortuna, e você tem que saber por que isso está acontecendo. Querida, eu estou falando para você, já falei a quarta vez que eu respondo. Mas o senhor está perdivestando, ministro. Para o Ministério da Fazenda, nós vamos levar medidas para o governo para que os objetivos do governo sejam alcançados, independentemente desses contratempos que foram apurados ao longo do exercício e que têm trazido a erosão da base de cálculo dos tributos federais. Mas precisa validar na política as decisões que vão ser tomadas. Existe uma percepção, ministro, do mercado sobre leniência do Banco Central... E aí E aí E aí Tchau, tchau.